Já pensou ter um computador gamer que consegue rodar GTA V Online na faixa de 100 FPS com tudo no máximo? Ou simplesmente jogar Fortnite na faixa de 220 FPS? Ou a Sony 2 aí, como você pode ver, na faixa de 120 frames? Esse é o poder do computador que eu vou te mostrar no vídeo hoje. Um PC gamer na faixa de 4 mil reais. Vou te mostrar peça por peça, vou justificar o porquê eu escolhi cada uma delas e ainda vou te dar dicas pra você economizar dinheiro em cada peça desse PC gamer. De processador, eu resolvi aqui colocar o Ryzen 5 5500. Já tem um vídeo aqui no meu canal onde eu comparei esse Ryzen com Ryzen mais avançados, como por exemplo o Ryzen 5 5600. E a depender do jogo que você for testar, vocês vão perceber que não há tanta diferença assim, principalmente em jogos casuais que eu acredito que é o que a maioria de vocês vão jogar. A maioria de vocês não é do mundo competitivo. Até porque se for, aí sim vai valer a pena pagar mais caro em um processador porque obviamente vai pegar mais FPS nos jogos e você obviamente vai ficar mais satisfeito porque você é um jogador competitivo. Então por isso aqui que eu estou escolhendo hoje o Ryzen 5 5500. Pra quem não sabe, ele também tem 6 núcleos e 12 threads como o Ryzen 5 5600 e chega até 4.2 gigahertz na frequência max turbo. Uma grande diferença dele pra o Ryzen 5 5600 é que ele não tem compatibilidade com o PCI Express 4.0 e também tem a questão do cache, que é bem menor do que o Ryzen 5 5600. Isso aí é alguma das diferenças que faz com que o Ryzen 5 5600 se torne um processador melhor. Porém, o preço está saindo R$280 mais caro. Então não é todo mundo que tem condições realmente de pagar. Olha, o menor preço que eu achei hoje à vista no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui no site do Kabum e ele está saindo R$612, porém aqui no Mercado Livre eu acho que está a melhor opção se você juntar a questão parcelado mais frete. Mas aí vai de você aí. Na descrição eu vou deixar o link dos dois processadores pra você dar uma olhada. E pessoal, participe do grupo de promoções aqui do Telegram. É, QR Code na tela passando aí pra vocês, tanto do grupo do WhatsApp como também do grupo aqui do Telegram. Vou deixar o link na descrição aqui. Tem promoção e cupom de desconto todo dia, cara. Então hoje, por exemplo, está rolando um cupom aqui no site do Kabum, está rolando promoção também no Mercado Livre e na Amazon, né? Então, olha só, tem um cupom também aqui na Shopee, ó. Então olha só essa placa mensal de R$800 aqui, ó, lá na Shopee. Então realmente tem promoção de tudo aqui. Você vai conseguir realmente economizar bastante dinheiro. Participe aí do grupo QR Code que está passando na tela. O nosso processador já vai vir com um cooler, né? Um cooler básico, né? Um cooler que é o cooler próprio ali da AMD, não é um cooler tão bom assim, pra ser sincero. Então o que eu vou dizer aqui agora é algo opcional, algo que eu nem coloquei no valor do computador. E é a questão da refrigeração, tá? Eu acho muito importante, sim, você já comprar um bom sistema de refrigeração logo de cara. Eu não falo nem bom assim, no sentido assim, porra, é um dos melhores do mundo, não. É só pra você realmente substituir esse que vem, porque é muito simples. O processador vai ficar muito quente, etc. Sem falar que é feio também, eu não acho bonito. E tem um CPU cooler que está me chamando a atenção, que é esse daqui, o cooler master, o Hyper Spectrum V3. Que ele vai dar conta, assim, aí, de suportar de boa aí a questão aí do seu processador. Ou se você quiser, pode pegar um water cooler, por exemplo, aqui, ó. Aí vai de você, vai do seu bolso. Qualquer maneira aqui, um CPU cooler aqui já vai dar conta tranquilamente que esse processador, ele não puxa, assim, tanta energia. Então, ele é bem frio. Placa-mãe, uma 520M aqui, como essa daqui, dá gigabyte e já vai dar conta do recado. Apesar da placa-mãe ser simples, já vai suportar tranquilamente todas as nossas configurações, sem nenhum tipo de problema. Mas, repito, é uma placa-mãe simples. Você pode observar que ela tem apenas dois slots pra memória RAM. Você pode observar que o PCI Express dela não é o 4.0 e sim o 3.0. Apesar que isso não vai ser um problema, porque o nosso processador só é compatível com o 3.0, né? E é uma placa-mãe simples, nas conexões. Você vê aqui na parte traseira, ó. Ela só tem poucos USBs, na minha opinião, não tem USB tipo C. Mas, é uma placa-mãe que vai dar conta de rodar a nossa configuração sem ter dor de cabeça. Aí, vamos pras memórias. Pra mim, é muito importante você ter memórias antes aqui, no mínimo, de 3200MHz, tá? Abaixo disso, eu não recomendo de jeito nenhum. 3.200 a 3.600 seria ali o que eu recomendaria pra essa configuração aqui. E essa memória RAM da Juho, né? Que, inclusive, eu uso elas aqui no computador de teste. Não é exatamente esse modelo, mas da mesma marca. E essa memória, ela tá num preço muito bom, na minha opinião. Ela tá sendo 230 reais, sem cupom, sem nada, tá? Ah, mas tem 100 reais de imposto. É, cara. Agora, infelizmente, aqui é assim que funciona, tá? Mesmo assim, tá sendo mais barato que comprar no Brasil. E se você estiver aqui no meu grupo, o tempo todo tem promoções, por exemplo, tava, saiu aqui na última promoção de 236 reais, ó. No meu grupo Telegram aqui, ó. E você pode observar que já era com os impostos. A gente já coloca a soma aqui já com o imposto, beleza? E teve várias outras promoções antes, ó. Essa daqui não, porque essa daqui já é DDR5. Mas você pode observar que tá tendo promoção de memória RAM direto. Isso aqui eu tô falando só de uma marca. Tem de outras marcas também. SSD, mesmo esquema. Aqui no Aliexpress ainda continua sendo o lugar mais barato pra você comprar do que comprar aqui no Brasil. A não ser que aqui no Brasil você encontre uma promoção muito boa. Mas no Aliexpress ainda é o melhor lugar pra comprar. De qualquer maneira, se você não quiser comprar no Aliexpress o SSD, eu vou tá deixando aí na descrição também essa opção aqui no Brasil. Direto aqui do site do Aliexpress. Tá sendo 281 reais. É um SSD na mesma capacidade até de questão de velocidade, né? E tá saindo o mesmo preço praticamente, né? Tá saindo o mesmo valor, né? Porque aqui no Aliexpress sempre tem cupons, né, pessoal? Por isso que eu tô levando em consideração que no Aliexpress vai ser mais barato. Que é a questão também das moedas. Mas, se você for somar aqui sem cupons, sem moedas, tá saindo o mesmo valor, ó. Aqui no site da Amazon. E a da SanDisk é uma marca aí bem mais confiável do que X-Ray Disk, né? Placa de vídeo é o seguinte. Sobra um orçamento pra gente comprar duas placas. Ou RTX 4060 ou RX 7600. Já tem esse vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo aqui é meu que eu fiz. Onde eu comparei a 4060 contra a 7600. Você pode dar uma olhada aqui no meu canal. E a depender do jogo, existe sim uma grande diferença de uma placa de vídeo para outra. Como, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu deixar aqui no Arzone, ó. Onde a RX 7600 venceu por 34 FPS a mais. Então, você às vezes aí é um jogador de Arzone. Olha só a diferença que deu. Será que realmente compensa pegar 4060 você que vai jogar o Arzone? Eu compraria 7600 porque, além de ser mais barata, você pode observar que ela está bem mais barata. Inclusive, esse modelo aqui é triple fan, tá? Triple fan, já vem com um ledzinho ali, etc. Essa daqui já é mais simples, dual fan. Não que isso não seja um problema, né? Mas, de qualquer maneira, você às vezes encontra, vamos dizer assim, a 7600 mais simples e mais barata. Mas você pode observar que a diferença das duas placas realmente é mais barata 7600. E um jogo aqui, por exemplo, com a Amazone, deu 34 FPS a mais. Depois vocês dão uma olhada aqui, pessoal, porque tem vários jogos, tá? Que eu fiz teste. Então, em alguns jogos, realmente a 7600 vence. Outros jogos, a 4060 acaba ganhando. Então, é muito importante você ver esse vídeo aqui. Eu acho que é importante. Se você decidir qual das duas placas, você vai comprar. Só sei que para segurar ambas as placas, uma fonte de 600 watts aqui dá de sobra. Então, eu resolvi escolher essa daqui da Game Max. Porque essa fonte já tem um selo 80 Plus Gold. É uma fonte que já foi testada e aprovada pelo pessoal da Tech Lab. E é uma fonte, cara, premium, se a gente for botar na ponta do lápis. Por que é Jefferson Premium? Porque ela já é selo 80 Plus Gold, cara. Não é qualquer fontezinha que é aprovada pela Tech Lab, que tem um selo 80 Plus Gold. Olha, os caras são tão transparentes. Você vê, os caras deixam até a parte aqui interna para a galera que manja ver a qualidade dos componentes. Olha só que absurdo isso. Então, realmente, os caras são top de linha aí. Já tem todas as conexões aqui. Muito bom. Gabinete é uma escolha pessoal. Tem um milhão aí para você escolher. Eu gosto muito desse Revult, cara. Inclusive, é esse que está aqui atrás e aqui, lá em cima. Não sei onde está aí, mas está aqui nessa estante aqui atrás. E eu gosto bastante dele, bastante espaçoso. Eu gosto dos gabinetes da Game Max porque eles são diferentes. Eu já disse várias vezes aqui no meu canal que você pega o gabinete e ele é mais pesado, sabe? Você sente aquela robustez, vamos dizer assim. Esse gabinete aqui me chamou a atenção. Todo branquinho. Ele é bonito, na minha opinião. Engraçado que ele já vem ali com um suporte para deixar a placa de vídeo para ela não ficar torta. Eu acho bacana isso aí, o carinho que os caras têm em fazer um gabinete bem top de linha. E esse daqui já vem com três fãs RGB, o que é muito bom. Então, você deixa ali na frente, já era. Se você for fazer a soma aí sem o Water Cooler ou o CPU Cooler, você vai ver que vai dar nas faixas de R$4.000 esse computador. E agora vamos ver aqui teste em jogos. Por isso que eu estou aqui nesse canal chamado Shadow 7, que ele fez um teste onde ele comparou ali o Ryzen 5500 com a RX 7600, que foi uma das nossas escolhas ali. E ele testou em 20 jogos, tá? Então, a gente vai dar uma pular aqui para a gente dar uma olhada. No jogo do Roy Porter, por exemplo, você pode observar que está rodando na faixa de 70 FPS com o jogo no Ultra, porém, só a textura está no médio. Só a textura no médio. O Apex, que inclusive é um jogo que a galera está jogando bastante, me surpreendeu. Eu não sabia disso. Eu achei que o Apex estava extinto, mas a galera está jogando muito o Apex. Está saindo aqui na faixa de 246 FPS, mas deve se optar na 40 e 60. Cara, o FPS vai dar nessa mesma faixa. Bota aí só assim 10 para mais ou 10 para menos e acabou, né? Você vê que o jogo está rodando 200 e pouco, não vai fazer tanta diferença assim, para ser sincero. A galera com o gráfico no low. Agora ele vai botar no Ultra aqui, ó. Você vai observar que ficou na faixa de 180, 190. O Cyberpunk, com tudo no máximo, rodou ali na faixa de 67 FPS. É o The Ring, né? Que lançou aí a nova expansão, o jogo Hypo novamente. Ele trava o FPS 60, tá? Para quem não sabe. Então você vê que está rodando ali. Vamos botar 60 FPS cravado, por quê? A placa, se você for ver, ela não está sendo usada 100%. Ela está em 60%. Existe um mod que você instala que desbloqueia, tá? Esse FPS aqui, ó. Então, provavelmente, se você fizer isso, ele vai rodar 80, 100 FPS, com tudo no máximo, beleza? Pode ficar tranquilo. O CS2, com os gráficos no low, a gente está tendo uma média de 155, 160 FPS. Eu achei estranho esse FPS aqui, para ser bem sincero. Eu acho que deve ter, sim, alguma configuração que vai conseguir extrair mais FPS. Até porque a nossa placa só está sendo usada 34%. Pode ser também a questão do processador limitando bastante a placa de vídeo, tá? Pode ser, mas... Vamos pular o próximo jogo aqui. É o Starfield. Ele colocou no Ultra. E você pode observar que está rodando na média de 49 a 50 FPS. Ou seja, Starfield a gente ia ter que diminuir os gráficos. Talvez ele rodar ali com os gráficos no alto, né? Não no Ultra. Mas, de qualquer maneira, vai rodar bem aí. The Last of Us, com tudo no Ultra. Porém, a textura ele botou no médio. Está rodando na faixa ali de 74 FPS médio. Você vê AVG FPS médio. Novamente aqui, ó. 7600. Está usando 100% da placa, né? Dá para ver que o processador realmente está extraindo o máximo da placa de vídeo. E está rodando muito bem The Last of Us. Esse jogo, que jogo é esse? Ex... 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 Defiant? Defiant? Não sei falar o nome, cara. Nunca ouvi falar desse jogo. Não sei se é aquele novo da... Da Ubisoft. Mas, de qualquer maneira, ele está rodando bem aqui com os gráficos no Very High. Você vê ali que está rodando a média de 130 FPS. Muito bem, inclusive, né? O Fly Simulator aqui, ó. 60, 65 FPS é a média. Fly Simulator. Com gráfico aí no Ultra, né? A galera está jogando bastante Fly Simulator aí. A galera gosta muito desse simulador. O Azone, com os gráficos no Low, né? Ele não configura da maneira correta, tá, pessoal? Já vou deixar claro aí. Existem, sim, configurações que você vai conseguir bem mais FPS. Eu falo isso porque eu já joguei o Azone por muitos anos e eu sei disso. Do jeito que ele configurou aqui no início do vídeo, eu não gostei. Existe modo de configurar melhor. Mas, de qualquer maneira, do jeito que ele configurou, já está rodando muito bem ali acima de 120 FPS no mapa grande. Aqui é o mapa gigante. Ele não está jogando aqueles Mini Royale. É um mapa gigante mesmo. Isso me surpreendeu, inclusive. Eu achei que iria rodar com FPS bem menor. E já o Azone 3 no Ultra, né? Por que fala o Azone 3, Jefferson? Por causa da atualização que teve que mudou a jogabilidade do jogo. É a galera, a comunidade chama de Azone 3. Mas é o Azone 2, tá? Você vê aqui com o gráfico no Ultra, está rodando na faixa de 100 FPS, cara. Com tudo no Ultra. Achei bem interessante isso. O PowerJ, que é um jogo que a galera gosta de jogar, né? Eu, particularmente, não curto muito jogo assim. Mas a galera gosta e está rodando ali na faixa de 68 FPS, o que é muito bom. Com os gráficos do Epic, tá? Epic. Falando em Epic, temos aqui o Fortnite com os gráficos aqui no modo Performance. Você pode observar rodando a faixa de 200 FPS, 220. Muito bem, né? Muito bem. Mas ele colocou o jogo no Low, né? Que muita gente prefere jogar assim. E está rodando também praticamente na mesma faixa de FPS, vai? E com o gráfico no Epic, está rodando a faixa de 100 FPS. 97, 100 FPS, né? PUBG no modo competitivo com tudo no baixo, 195 FPS médio. Muito bom. Red Dead rodando ali a 97, 100 FPS. Vamos arredondar com o gráfico no Ultra. O Valorant com tudo no baixo. Você pode ver em 1080, rodando ali na faixa de 260 FPS. Como você pode estar observando aqui, ó. GTA, cara. GTA rodando ali na faixa de 100 FPS com tudo no Ultra. Muito bom, inclusive. Rush, mano. Rush, que jogo, hein? Rush, que foi o primeiro jogo que apareceu no meu canal aqui em 2014. Joguei bastante Rush. Tive uma grande comunidade. Inclusive o CM do meu nome. CM Dias. CM veio do Rush. Depois eu conto essa história pra vocês. Eu tinha um dos maiores clãs do Rush. Na época, lá em 2014. Do primeiro Rush que teve. E está rodando o Rush aqui com tudo no Ultra. Um jogo extremamente pesado. Na faixa de 60 FPS. Porém, dá pra ver realmente que o jogo não está bem fluido, ó. Você pode ver que está batendo 30 de frame time. Então, com certeza, você vai ter que reduzir um pouco os gráficos pra rodar aí 100% liso aí. Alan Wake, que foi o jogo que teve problema de otimização com os gráficos no médio. Está rodando ali a 50 FPS. Então, provavelmente, você vai ter que botar no low pra jogar. E, pra finalizar, a fosa 5. Você pode observar com 100 frames aí a diferença. Pessoal, quer ver a diferença dessa 7600 contra 4060? Você vem e assiste esse vídeo meu aqui. Ah, esse vídeo meu aqui. Você vai saber a diferença de uma placa para outra. E, se você quiser economizar dinheiro, Telegram está aí. Vou deixar o QR Code na tela e o link na descrição. Tem cupom, cara, todo dia, galera. Olha só, aproveite. Aproveite, aproveite. O que você achou dessa configuração? Você mudaria algo? Tem alguma dica que você pode dar pra alguém que vai comprar essa mesma configuração? Deixa aí nos comentários. E não se esquece de inscrever no canal e ativar o sino pra não perder os próximos vídeos. Pra não perder os próximos vídeos. E aí